Você mente tão mal, finge tão mal Tá na sua cara, você não esqueceu Mente tão mal, finge tão mal Tá na sua cara, você não esqueceu Outros copos e outros cheiros pra esquecer o meu Outros copos e outros cheiros pra esquecer o meu Você vai ligar fingindo que não aconteceu nada Perguntando que horas pode passar na minha casa Sentimento se foi, mas o tesão não acaba Vai, será? Tenta a última vez, não solta a palavra Me priorizar, parece escolher te perder Não me deixe só, me deixe perto de você Relações ruins são bem mais fáceis de esquecer Sei que vai doer, já que foi tão bom Eu tô pensando em você, fumando cigarro Uma banheira vazia, um hotel caro Sinceramente eu tô cansado Se foi você quem errou, por que que eu me sinto culpado? Eu tô pensando em você, fumando cigarro Uma banheira vazia, um hotel caro Sinceramente eu tô cansado Se foi você quem errou, por que que eu me sinto culpado?